Pedido nisso zero, você deputado bancário da PUDD, António de Sabene Vides, e a discussão proposta ao orçamento do Real Estado de Nagri-Hongru a rua no Lucemanane. Representante povo não observa discurso sef governo, mas se for durante o Parlamento Nacional, mas se for durante o Lutã, mas se for na prática, mas se precisa requer contribuição. Ainda não se gostou da discussão, mas se for durante o Parlamento Nacional. Queremos um país onde haja oportunidades para todos, um país de liberdade, um país de escolhas em que cada cidadão possa construir com felicidade o seu projeto de vida. Senhor primeiro ministro, o povo toma que a gente está no seu lugar. Mas o povo não está no seu lugar, não está na sua prática. É fácil, mas o povo não está no seu lugar. Mas o povo não está no seu lugar, mas o povo não está no seu lugar. O povo não está no seu lugar, mas o povo não está no seu lugar. Mas o povo não está no seu lugar. Então, queremos, lá os quero. Queremos significa Itajouto, Itaniacaraca. Membros do governo, deputados, setor privado, não o povo toma que a gente está no seu lugar. O povo não está no seu lugar. Mas o povo não está no seu lugar, não está na sua contribuição. Além de um deputado PLP, o senhor da Silva Bucatuir garante que o primeiro ministro da Uru Matanguá, onde além do governo, se executa dia, orçamentos do Estado Unido, da propriedade, o povo toma que a gente. Eu tenho esperança, sou heredita e esperança para o governo, para a execução da Uru Matanguá, que é o senhor primeiro ministro da Uru Matanguá. Eu tenho esperança, sou heredita e esperança para o governo, mas a execução da Uru Matanguá, que é a necessidade da Uru Matanguá e que é o povo não vai ter na nação. Entre tanto, proposta o orçamento Batinangriungrua Rua Nulo, ne passa e a generalidade, o voto a favor Ratnurresim Rat, contra zero na abstenção Rua Nulo, Rua Nulo, Rua Nulo. Ter a agenda discussão proposta o orçamento geral do Estado Batinangriungrua Rua Nulo, especialidade Louron Rat, no final global Louron Ida, ter caráter urgência. Ter plano, governo se baixa a proposta o orçamento geral do Estado Tinangriungrua Rua Nulo, Rua Nulo, o montante pré-eliminário bilhão Ida pontual, e a Louron Sanecim Lima, fulam outubro Tinangriungrua Rua Nulo. Fátima Pereira, Elugayo, Dímen.